olá pessoal tudo bem com vocês começando mais um vídeo para o canal a chuva voltou gente depois de mais de mês e as plantas vão amar né não tava nem florindo mais os meus beijinhos voltaram até a flor e os coletivos o lecrim a era tá sem flores porque tá um tempo muito seco os pássaros todos cantando de alegria da chuva meu pé de maçã agora que tá frio vai voltar a ficar belo tá feio meu pé de maçã padrão de santa bárbara rapinho de burro meus coleus tá voltando a formar que tava tudo feio o pé em deus que vai ficar maravilhoso de novo o pé demora olha que linda flor 11 horas suculentas peito de laranja adversário que enxada bota de elefante de urso patinha de urso cana do brejo olha que linda minha folhagem bico de periquito bico de periquito glúzia falsa aérica sem flores carto monstro minhas couve tá feia também minhas pimentas tá chovendo gente uns beijinhos voltar a florir cana do brejo pra mim tem a minha costela de adão no chão vamos ver o que vai dar minhas bromélias lindas flor dela magnífica não vejo a hora de flore chifre de veado tá enorme coloméia peixinha vermelha coloméia peixinha da laranja olha que linda a minha era minha orquídea mais peixinho que lindo né gente aqui está o meu o meu ilho da paz mais couve mais coléus meu morango está florindo gerânio meu cacto maravilhoso olha que cacto lindo gente cacto cianinha meus abacaxi roxo olha que suculenta maravilhosa olha que suculenta maravilhosa rosa dobrada lágrima de cristo maravilhosa planta confete café de salão adelandra adelandra suculentas e cactos olha que lindo gente perfeito né galera olha meu cacto mais cactos tudo perfeito castelinho de fada castelinho de fada meu cingolho como está linda minha begonha perfeita calanchoe árvore da felicidade espada de são jorge comigo ninguém pode minhas begonhas tão lindas de novo enorme olha que perfeição gente comigo ninguém pode minha linda azaleia toda florida minha moça maravilhosa minha outra moça era o meu maravilhoso rabo de macaco olha que lindo gente tchau pessoal até o próximo vídeo